Curso de desenho realista com lápis de cor comum. E aí pessoal, não vou mostrar minha cara ridícula, porque minha cara já tá feia demais nesses vídeos. Mas, olha só que legal. Hoje a gente vai continuar aí o nosso desenho realista com lápis de cor. Você está no canal certo, se inscreva, curte, compartilhe o vídeo e tamo junto. O pessoal aí que tá aderindo aí o curso de desenho realista, fácil, primeiro link na descrição, tá, que ainda não conhece. O pessoal que já tá aderindo aí, olha só, agora não é só mais, é o curso preto e branco, né, de desenho preto e branco, desenho grafite. Agora é com desenho também com lápis de cor, beleza? A primeira aula já foi colocada lá na área de membros. Então se você ainda não conhece aí o treinamento, corre lá, porque eu estou com preço aí promocional. Ok, vamos cuidar de fazer aqui todo o fundo com esse lápis. Bem de leve, bem... Bem de leve, tá? Quase não vai dar pra perceber. Eu tô passando ele bem suave. Esse que eu tô passando aqui é o areia. Esse areia quase não dá pra perceber. Ok, eu já fiz a base toda com o lápis areia. Agora a gente vai pegar o próprio lápis rosa de novo e vamos contornar. É um detalhe também, pessoal, por isso que é importante você assistir o vídeo pra depois você começar a praticar. É importante que você passa por cima desses riscos que tem lápis, que tem lápis 6B, passar o lápis de cor, tá bom? O lápis de cor pode ser... aqui pode ser preto. Depois a gente vai montar uma situação. Por quê? Porque quando você vai pintando essas tonalidades mais claras, o lápis 6B vai sujando aí o desenho, como aconteceu alguns pontinhos aqui, tá bom? Então eu vou cobrir aqui com esse lápis aqui pra poder apagar esses riscos aqui. Você pode dar até uma clareada a mais, né? Dá uma clareadinha a mais. Dá uma clareada nos riscos que já foi feito. E depois você vem, né? Coloca a mão em cima de um papel que eu vou tá pegando ali agora. Que eu tô fazendo aqui errado. Beleza. A gente termina aí. Agora vamos cuidar aqui do sombreamento. Que é essa parte muito importante. Que é essas partes que a gente tá vendo aqui, ó. Essas aqui. Eu tenho mais ou menos a direção aqui delas. Começa por aqui, mais ou menos. Pronto. Pronto. Não pressionei, não pressionei muito, pressionei um pouco, tá? E aqui pra cima eu fui clareando mais. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Prometi que não ia riscar mais aqui E aí 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 Legenda Adriana Zanotto